A cabeça de lista do PICV acredita que desta vez o povo santantonense vai escolher o partido Tambarina para conduzir os destinos do país. Rosa Rocha faz um balanço positivo da campanha e diz estar espetante numa vitória no dia 18 de abril. O PICV apostou numa mulher com cabeça de lista para o círculo eleitoral de Santo Antão. Rosa Rocha, que nos últimos anos esteve dedicada à docência, regressou à terra natal para convencer o eleitorado santantonense de que é preciso uma mudança no cenário político cabo-verdeano. Em jeito de balanço, Rosa Rocha diz sentir que o povo no dia 18 vai sim escolher o PICV para liderar os destinos do país. O balanço é extremamente positivo no comunicar intensamente com a população de Ilha de Santo Antão. Nos mensagens de mudança, de esperança para o povo de Cília e de Cabo Verde, não de pensar que passar, não foi muito bem recebido em todas as localidades, não ganhar uma dinâmica grande. O PICV já provou que ele é um partido resiliente, resistente, é um partido forte, é um partido comprometido que causa desenvolvimento de Santo Antão e de Cabo Verde. E o nosso partido já dá provas que ele é que promove o desenvolvimento sustentável desse país. A candidata deputada dá nota negativa ao governo do Ulisses Correia e Silva e apela ao voto no partido Estrela Negra. O PICV tem contato com Santo Antão e Santo Antão também tem contato com PICV, liderado pela doutora Janira Ofra Armada. Um dia que durante os cinco anos dá provas de ser comprometimento com a causa da nação cabo-verdeana, que problemas que cabo-verdeanos enfrentar face a uma governação que foi extremamente egoísta, foi extremamente negligente perante problemas que essa população sofre. agricultores, criadores de gato, pessoas ligadas a turismo, pessoas ligadas a pesca. O PICV fez hoje um comício na localidade de Santo Meno, Porto Novo, e o encerramento da campanha eleitoral será igualmente nessa cidade, no encontro com a população.